Pessoal, hoje eu vou estar mostrando mais uma opção de mousse, mais uma receita um pouco diferente da última que eu passei. Nessa eu vou estar usando um leite condensado, um creme de leite, dois tangues do sabor da preferência de vocês e 500 ml de chantilly bem gelado. Eu coloquei 40 minutos no congelador antes de bater. Agora eu vou estar batendo em velocidade máxima até um ponto bem firme. Pessoal, ó, aqui eu já bati ele num ponto bem firme, como vocês podem estar vendo, e agora eu vou separar ele para usar depois. Então, agora para a segunda etapa, eu vou estar batendo o restante dos outros ingredientes. Vocês podem estar batendo no liquidificador ou na batedeira, se bater no liquidificador vai ficar até mais firme do que na batedeira. E aí, pessoal, eu estou batendo agora os outros ingredientes. A câmera não pegou, mas eu coloquei os dois sucos também, tá? Então, aqui eu bati o leite condensado, o creme de leite e os dois tangues. Agora, pessoal, é somente misturar o chantilly que foi batido bem firme ao creme que foi batido depois. Somente isso. Esse mousse, diferente daquele outro que eu passei no vídeo anterior, ele não vai à gelatina incolor, tá? Basta bater o chantilly bem firme, como eu fiz. Então, aqui eu estou usando o chantilly da Norcal. Mas aí, vocês podem estar usando o chantilly da preferência de vocês. E agora é somente estar misturando. Vocês podem estar fazendo outros sabores também. É somente mudar o sabor do tangue e a fruta, que vocês vão ter a opção de outros sabores. E também pode estar fazendo sensação. Para o sensação, eu uso o tangue de morango. Eu pico os morangos também, né? Higienizo o pico. E coloco numa peneira com algumas colheres de açúcar. Deixo meia hora para o morango escorrer água e coloco no creme. E aí, vocês podem estar variando, né? No caso do sensação, eu coloco também raspas de chocolate, meio amargo, 300 gramas. Mas vai estar tudo escrito aí na descrição do vídeo, para vocês verem as opções que dá para vocês fazerem. Nesse caso, como eu usei o abacaxi, então eu vou estar pegando o abacaxi que eu fiz ali. Eu cozinhei um abacaxi com uma xícara de açúcar. Não coloquei água, porque o abacaxi vai soltar água durante o cozimento. Então, eu apenas coloquei o abacaxi com uma xícara de açúcar. E deixei cozinhar bem, até quase reduzir totalmente a água que ele soltou. E agora eu vou estar colocando aí o abacaxi, o doce de abacaxi que eu fiz. E vou estar apenas acrescentando aí ao creme. E o creme, então, pessoal, está pronto. Espero que vocês tenham gostado de mais essa opção. E um abraço. E um abraço.